O que é a comunização brasileira? Todos os acontecimentos desta era, que se convencionou chamar dos descobrimentos, articulam-se num conjunto que não é senão um capítulo da história do comércio europeu. E se antes a servidão corrompia o homem livre, agora é a liberdade que corrompe o escravo. É o seguinte, você chega, tira o cara daqui, coloca na penitenciária, você vai resocializar o que? Ele sai do sistema, numa relação, que ele não tem emprego. Ele entrou no tóxico, entrou no crime porque ele está sem emprego e percebeu a dificuldade que ele vai encontrar para fazer qualquer... Até para ter mínimas condições de vida ele não vai ter. Então esse homem vai para a cadeia. Essas teorias funcionam numa sociedade justa. Aí tá, o cara tem por que voltar, por que reingressar. Mas ele vai sair de uma sociedade injusta, vai para a cadeia, aí ele vai reingressar numa sociedade injusta? Só se ele for idiota. Ele vai continuar fazendo o que ele fez. Ele vai se aperfeiçoar. Então quando ele chega aqui na cadeia de um terceiro mundo, ele vai trocar informação. Deu azar, vai puxar a cadeia dele. Aí vai ser, entende? Você vai fazer o quê? Vai resocializar para o sistema injusto. Agora você está de parabéns. Você teve bom comportamento, você pode ser injustiçado. Foi sempre como traficantes que os vários povos da Europa abordaram cada uma daquelas empresas que lhes garantiram sua iniciativa, seus esforços, o acaso e as circunstâncias do momento em que se achavam. A partir de 1826, com a abolição do tráfico, os navios negreiros, quando se viam acossados pelo inimigo e não lhe podiam escapar, lançavam ao mar sua carga humana, destruindo assim o corpo de delito comprometedor e inocentando-se com isto perante os tribunais internacionais que os deviam julgar. Os escravos atirados ao mar iam com pesadas pedras atadas ao pescoço a fim de submergirem logo e não serem avistados. O tráfico não transforma nada, né? O pessoal do tráfico não transforma nada, você não opera nada. Eles se perdem com isso, né? O conformismo dele é trabalhado em 24 horas, é a curto prazo. O dia que eles se perceberem com isso, você vai ter uma revolução aqui dentro. Porque você vê, um morro, entende? Com um nível de... Eles não têm organização. A grande sorte é que eles não têm organização. Mas se você vê, há morros aqui que têm cem homens, entende? E têm cem homens armados e com armamento sofisticado. No dia que eles perceberem como é essa relação, e eles resolverem vencer ao nível de organizados, eles tomam isso aqui. Você pode ter algum nível de organização com a direção a um nível primário? Se eles tivessem algum nível de organização, seria muito complicado. O meu escalão foi preso, aí é esse caos. Hoje em dia nós vivemos um caos aqui dentro. Os garotinhos, tudo com 15 anos, entende? A gente não sabe quem faz a liderança, um dá tiro com o outro. É uma estupidez permanente, os júris com o Sig Sauer, o garoto com o AR-15. O Sig Sauer dá 700 tiros por minuto, entende? Dá, compra um munição tracejante, gasta um dinheirão. Gasta um dinheiro com besteira. Quando a miséria é violenta, ele vai refletir o quê? Só que, entende? O pessoal tem que ser conformado. Isso que é a nossa função, né? No quadro de violência, a gente mantém o pessoal sob controle. Não pode se revoltar. A violência vai ser interna, não pode chegar a deixar escondido. Ou não é violência, entende? Vê uma criança morrendo, não é violência. Vê uma criança passando fome, não é violência. Vai para o hospital, não é atendido, não é violência. O raio-x do hospital quebrou. Faz a obra de Ipanema e aí é forte, né? Faz o poste torto e paga 8 mil. Agora, o raio-x do hospital não funciona. Isso não é violência, isso é violência. Aí o desgraçado tem uma televisão, assiste a televisão. Isso não é violência, né? Vê a novela das oito e, entende? Acabou a novela das oito, às nove e meia ele abre e vê o que é o morro. Não é violência? É isso, é violência. Vai reproduzir o que é ali dentro? Só que ele não é violento, não, porque ele fica lá dentro. Ele é tão estúpido, né? Que fica lá dentro, ele não sai. Quando ele sai, a gente dá logo um... Coloca de novo, ele volta, aí ele volta. E sem cerca. O que até então, entende? Essa é a questão de tráfico, entende? Até que ponto isso é sério. Porque se é sério mesmo, eles ganharam a guerra, né? Se a questão do tráfico de drogas é sério, as forças do bem perderam a guerra. Porque eles já estão muito tempo lá e não resolveram. Eles ganharam a guerra, então. Todos os grupos que constituem no Brasil, em conjunto, a classe econômica, financeira, social e politicamente dominante, se compõem da mesma categoria de indivíduos, sejam suas atividades urbanas ou rurais. Os interesses desses indivíduos se diferenciam naturalmente no que respeita especificamente seus negócios particulares, bem como em função de seu nível financeiro. Mas não tem posição de classe ou categoria social distinta, isto é, não se situam diferentemente dentro das relações de produção, e muito menos, está visto, em frente à lei e às relações jurídicas. Essa interpretação foi bastante abalada quando empresas estrangeiras, ligadas a grandes trustes e monopólios internacionais, começaram a se instalar no país, tornando-se fator de primeira ordem no estímulo ao processo de industrialização brasileira. Mas os industriais brasileiros, de certa expressão, os mais progressistas e próximos, por suas características, da imagem que se faz da burguesia nacional, começaram a se associar àquelas empresas e a se ligarem pelos mais diversos laços com elas e com interesses econômicos e financeiros internacionais em geral. Ao contrário de concorrentes e adversários, se tornaram, em regra, aliados, sócios, amigos. Os capitais e as iniciativas estrangeiras e nacionais se foram combinando e interpenetrando de tal forma que não há realmente mais, hoje, como deslindar a meada e circunscrever uma indústria puramente brasileira sem ligação e relação alguma com interesses estrangeiros. A polícia foi feita para fazer segurança de Estado e segurança da elite. Então, eles se protegem com o pessoal que foi recrutado na periferia. Boa parte foi recrutada na periferia. Então, eles dão poder a esses homens, né? E não dão salário, quase que é um salário mínimo que eles recebem. E mandam eles se virarem. E quando há necessidade de proteção ao patrimônio, na proteção ao patrimônio, sempre foi permitido, foi tolerado o uso da violência. Então, essa polícia foi feita para ser corrupta e violenta. Por quê? Porque, como é que você vai admitir, entende, que um homem na classe dominante vai se sujeitar, entende, igual a qualquer homem comum a entrar no inquérito, a entrar numa ação penal, a ser julgado. Então, a polícia chega e separa. Não são todos iguais perante a lei. Entende, todos são iguais perante a lei, dependendo do quanto cada um ganha. Nossa, não. Todas as polícias são assim. Só que lá, a classe média, lá, entende, está dentro da polícia. A classe média, no primeiro mundo, está dentro da polícia. Então, o padrão deles, entende, vai refletir isso. Aqui, não. Cumpre bem o seu papel de proteger o Estado e a classe dominante. Então, entende, ela sempre foi violenta, sempre foi corrupta. E sempre se tolerou isso. De 90 para cá, começaram a reclamar que ia querer uma polícia voltada para a proteção da sociedade. Aí, inverteu. Deu 180 graus. Agora, só que essa polícia não existe. Então, vai ter que construir. Essa polícia tem que ser construída. O questionamento é a polícia é corrupta. Então, eu digo, não precisa ninguém dizer, a polícia é corrupta. Eu afirmo que a polícia é corrupta. Agora, o que se coloca agora é o seguinte, a polícia pode deixar de ser corrupta. Nós podemos ter uma polícia que não seja corrupta. Então, nós ultrapassamos esse nível. Aí, a gente coloca para a sociedade. Há interesse na sociedade em ter uma polícia que não seja corrupta? Porque uma polícia que não seja corrupta vai ser que nem nos demais países. Você não para no local proibido, porque o cara chega lá e te aplica uma multa. Você não avança o sinal. Começa no trânsito. Você não picha. Você não faz nada. Você não faz o precatório. Não faz o precatório. Você não puxa fumo no posto 9. Essa é uma polícia que não seja corrupta. Então, a gente chega à toa na favela e atua no posto 9. Para de cheirar no Ipanema. Para de cheirar no Ipanema. Vai ter mandado de segurança a pé na porta na Delfim Moreira. Não é isso? Se quiserem uma polícia... Primeiro, segurança é cara. Segurança é cara. Então, você tem que... Mas você tem que ter um aparelho reduzido. Você tem que trabalhar no estado de terceiro mundo. Você pode ter um... um setor de segurança reduzido e eficiente. É possível. Uma polícia que é pequena, um custo não é muito elevado e não seja corrupta, ela não tem limite. Ela trata todo mundo igual perante a lei. A sociedade vai conseguir segurar isso. Qual é a tua visão pessoal? Nossa, a sociedade capitalista não segura, não. Cara, não é capitalista... Por quê? Porque, entende? O que acontece? Não precisa o Banco Central estar vindo aqui para dizer qual é o crime. Você, entende? Encosta lá na Rio Branco, pega todo mundo da Rio Branco, pega todo mundo do precatório e pega os diretores do Banco Central também. Não pega? Pega. Não precisa estar chamando polícia federal, senado. Você pega todo mundo. Isso é crime. Uma polícia, entende? Com eficiência, você começa a perceber o que está rolando, você esbarra nos caras e prende qualquer um. Agora, você tem essa sensibilidade. Por que você não faz isso? Por que eu não faço isso? Porque eu trabalho para a sociedade. eu acho que se não me motivaram no trabalho, não. Até agora, a polícia está voltada para fazer segurança do Estado. Não há país construído mais racionalmente por uma classe dominante do que o nosso. Nem há sociedade que corresponda tão precisamente aos interesses de sua classe dominante como o Brasil. Assim é que já não há como negar dois fatos que ficaram óbvios. O primeiro, que não é nas qualidades ou defeitos do povo que está a razão do nosso atraso. Mas nas características de nossas classes dominantes, no seu setor dirigente e, inclusive, no seu segmento intelectual. Segundo, que nossa velha classe tem sido altamente capaz na formulação e na execução do projeto de sociedade que melhor corresponde a seus interesses. Nunca se viu em outra parte ricos tão capacitados para gerar e desfrutar riquezas e para subjugar o povo faminto no trabalho como os nossos senhores empresários, doutores e comandantes. Quase sempre cordiais uns para com os outros, sempre duros e implacáveis para com subalternos e insaciáveis na apropriação dos frutos do trabalho alheio. Eles tramam e retramam há séculos a malha estreita dentro do qual cresce deformado o povo brasileiro. Deformado e constringido e atrasado. E assim é, sabemos agora, porque só assim a velha classe pode manter sem sobressaltos esse tipo de prosperidade de que ela desfruta uma prosperidade jamais generalizável aos que a produzem com o seu trabalho, mas uma prosperidade sempre suficiente para reproduzir geração após geração a riqueza, a distinção e a beleza de nossos ricos, suas mulheres e filhos. É preciso fazer o elogio da classe dominante brasileira, retratá-la aqui em toda a sua alta competência, mais até do que competente, porque fez coisas tão admiráveis e únicas ao longo dos séculos que merecem não apenas nossa admiração, mas também nosso espanto. A primeira evidência a ressaltar é que nossa classe dominante conseguiu estruturar o Brasil como uma sociedade de economia extraordinariamente próspera. Por muito tempo se pensou que éramos e somos um país pobre, no passado e agora, pois não é verdade. O importante assinalar é que aqui no Brasil se tinha inventado ou ressuscitado uma economia especialíssima, fundada num sistema de trabalho que compelindo o povo a produzir o que ele não consumia, produzir para exportar, permitia gerar uma prosperidade não generosa, ainda que propensa desde então a uma redistribuição preterida. Esta classe dominante, promotora da prosperidade restrita e do progresso contido, realizou verdadeiras façanhas com sua extraordinária habilidade. A primeira foi a própria independência do Brasil, a segunda resguardar a unidade nacional seu grande feito. A outra façanha da velha classe foi sua extraordinária capacidade de enfrentar e vencer todas as revoluções sociais que se desencadearam no país. Essa eficiência repressiva lhes permitia esmagar todos os que reclamavam o alargamento das bases da sociedade para que mais gente participasse do produto do trabalho e assim reafirmar e consolidar a sua hegemonia. Posteriormente coroaram o tal feito com outro ainda maior que foi o de escrever a história dessas lutas sociais como se elas fossem motins. A eficácia total entretanto, eficácia diante da qual devemos nos declinar é a façanha educacional da nossa classe dominante. Esta é realmente extraordinária. É por isso que não é possível concordar com aqueles que olhando a educação desde outra perspectiva falam de fracasso brasileiro no esforço por universalizar o ensino. No campo da educação é que melhor se concretiza a sabedoria de nossas classes dominantes e sua extraordinária astúcia na defesa de seus interesses. O jogo que existe aqui é o jogo de repressão. Então a favela na hora que tem acontecido tem sequestro tem roubo na rua tem assalto o que a gente faz? Bate em cima de favela eu faço política de repressão em benefício do estado para a proteção do estado tranquilamente mantenha a favela sob controle como é que você mantém 2 milhões de habitantes sob controle? Como é que você mantém os excluídos todos sob controle calmos? Com repressão como é que você vai manter? E você acha que é isso você é pago para isso? Eu sou pago para isso não existe não isso existe para fazer essa a nossa função é essa e está sendo rediscutido agora isso isso que eles querem rediscutir só que quando começar a rediscutir a polícia e aí que é complicado vai ter que rediscutir o ministério público vai ter que rediscutir magistratura vai ter que rediscutir o que eles chamam de poderes que não são as funções da república vai ter que rediscutir o estado porque o estado ficou independente da sociedade o estado faz parte da sociedade como é que a gente faz essa discussão como é que se discute segurança num país com a concentração de renda que nós temos ou isso não é segurança como é que pode conviver e aí tem um negócio assim para mim aquele fashion mall ali da Barra de São Conrado eu gosto de ficar naquela varanda que tem ali por quê? tem TNH do lado e a vacina do outro então o pessoal dali da vacina vamos supor por baixo tem uns 80 mil pessoas ali e do outro lado tem TNH Golf Club o Golf Club né nada está ali como é que convive isso? se esse país fosse violento como é que circularia por ali? existiria isso? qual é o país do mundo que existe? um espaço como São Conrado é difícil ainda tem os edifícios os emergentes estão todos ali isso para você é um indício de quê? indique esse país é calmo indique esse país entende HAAA segura o homem no campo não existe organizado isso é cascata ainda bem não ainda bem que não existe organizado é complicado eu fico na tendência de dizer que é o Estado mas eu não digo é um indício de que é o Estado serão ... não existe é o time é o Estado